É gente, e ainda falando de chuva no Vale do Rio Doce, o povoado de Bom Jesus do Rosendo, em São José da Safira, foi bastante afetado. Já no distrito de Ferrujinha, em Conselheiro Pena, uma chuva intensa alagou ruas e invadiu casas. E vai falar pra gente ao vivo é o Sábio Scarabelli. Sábio, boa noite pra você. Oi Roberto, boa noite pra você, boa noite aos amigos que nos assistem aqui no MG Record. Como você bem disse, as fortes chuvas que atingiram a nossa região na noite desta quarta-feira causaram uma série de danos e também de muita tensão e preocupação entre os moradores das cidades de Conselheiro Pena e São José da Safira. Em ambas as cidades houve o registro de ruas alagadas, também de casas, estabelecimentos comerciais, até mesmo escolas, sendo invadidos aí pela força das águas. Inclusive, pelas redes sociais, moradores do distrito de Ferrujinha registraram momentos de tensão, vários momentos de tensão por conta da força das águas que estavam adentrando ali estabelecimentos e também imóveis. Vamos assistir. Aqui na rua Salém, em Ferrujinha, olha aí, posto de saúde. Entrou água no posto de saúde, na escola municipal, na escola estadual. Olha aqui. Muita, muita, muita água. Foi uma tromba d'água, com certeza, que aconteceu aqui em Ferrujinha. Ninguém esperava, ninguém esperava. Pessoal, socorro, venha ajudar aqui na escola. Olha a água, ó. Por favor. Ó, nós estamos tirando tudo. Quem puder vir, vem ajudar. Pode ver aí vários, né, pode ver vários momentos aí de preocupação ali na região de Ferrujinha, né, moradores tentando salvar alguns bens, né, alguns móveis, né, tanto na escola como também em residências, por conta da força das águas que invadia esses imóveis. E essa situação também ocorreu na cidade de São José da Safira. Também muita preocupação ali na cidade, inclusive com veículos sendo arrastados pela força das águas. Confira na tela. Aqui nessa estrada aqui não passa nada não, nem moto, nem carro, nem cavalo. Nada. Vai pra vocês verem, ó. Passa nada, viu? Quem vir pela estrada aqui, se vir pelo Roseno, por cima aqui, não precisa vir não, que não passa não. Só passa na outra ponta lá por baixo. Cada aqui foi embora. Olha, não dá nem pra ver o ferro da ponte mais. Aí já tampou o ferro da ponte todo lá de cima, olha. Olha. O homem é doido, tentou passar de carro. Olha lá, o cardeiro me boiou. Olha lá. Minha Nossa Senhora. Olha lá. O cardeiro indo embora, Jesus. Situação aí bastante desesperadora na cidade de São José da Safira, né? A gente sabe que a chuva continua ao longo da noite, inclusive durante todo o dia, permaneceu ainda chovendo ali na região. E o tamanho do estrago, né? A dimensão desse estrago pode ser percebida melhor durante a luz do dia. E a gente tem a informação de que algumas estradas da cidade acabaram ficando aí interditadas por conta da queda de algumas pontes causadas por essa chuva. Inclusive, os moradores também registraram um pouco desses estragos na cidade de São José da Safira. A gente informa que a Defesa Civil, tanto de Conselheiro Pena como também de São José da Safira, se pronunciaram a respeito das situações de ambas as cidades. Começando por Conselheiro Pena, onde fica o distrito de Ferrujinha, a Defesa Civil informou que nessa quarta-feira, por volta das 11 horas e 40 minutos da noite, a cidade foi atingida por cerca de 130 milímetros de chuva. O órgão disse ainda que conseguiu emitir o alerta e fazer ações de prevenção. Agora, à tarde, o órgão emitiu um comunicado informando que a cidade permanece em alerta amarelo com estado de atenção. Recomendou ainda que a população ribeirinha mantenha documentos e medicamentos essenciais em lugares seguros como medida de precaução, embora não haja o risco imediato de inundação. Já a Defesa Civil de São José da Safira disse por meio de nota que os danos causados pela forte chuva desta quarta-feira causaram alagamento em ruas e casas no centro da cidade, entre outros danos. Na zona rural, as estradas estão interditadas devido à queda de barreiras. Três pontes foram destruídas e tubulões foram arrancados. O povoado está sem acesso, um dos povoados da cidade está sem acesso. Eu volto com você, Roberto. Obrigado, Sábio. Por enquanto, pelas suas informações, enquanto a gente vai falando, não enfrenta, não tente atravessar, nem mesmo com um carro. Não tem jeito, né? Às vezes a pessoa quer fazer do próprio modo e acaba se dando mal. Quase foi aquele caso ali. Obrigado.